Você veio encontrar minha pobreza Num quartinho sem conforto de bênção Não pediu coisa melhor para nós dois E até achou que estava muito bom Uma cama de solteiro é muito grande Porque estamos de tal modo apaixonados Que a metade de um lençol vai dar com sobra Pra sentirmos totalmente agasalhados Eu jamais imaginava que você Começasse a reclamar logo depois Se você achou que era suficiente Uma cama de solteiro pra nós dois Você disse que seus olhos me dariam Toda luz de um abaixo de cabeceira O calor de nossos beijos tinha fogo Suficiente pra acender nossa lareira E somente um travesseiro bastaria Porque temos um só corpo e duas vidas O aparelho de TV era janela E o céu a nossa tela colorida Eu jamais imaginava que você Começasse a reclamar logo depois Se você achou que era suficiente Uma cama de solteiro pra nós dois